Reggae, reggae, reggae Reggae de quebrada, se liga, sente a levada Mana mente elevada, no som vem pra espalhar O amor, o amor Segue a caminhada, Deus na frente da parada Sua palavra sagrada, escuto nesse mundo de terror Terror No jardim sem flores Onde o mal corrompe as leis Amigos e amores Me perdoe se eu errei O ego faz cair o rei Mantenha os pés no chão Hoje eu só quero paz Não ser dono da razão Com a coragem de dar vida Mande o bem no coração Pra que o mal não seja sua prisão Ir além, ampliando a visão Seja mais um ser de luz Pra quem tá na escuridão Contra o sistema que nos escraviza Quebrando algemas, curando feridas Quem vai pra lutar Sonho realiza Que o amor encontre Essas almas perdidas Afasta-me do olho Gordo que inveja o nosso brilho Colhendo a conquista de pé O cinco nessa estrada de pedra Vendendo na queda com fé Otimista Vida ensina, o tempo é resposta O perfume dela exalando na pista Jogado raro, dobrando as apostas Quem duvidou da nossa vitória assista Dias de luta, dias de glória E quem somou vai ficar na memória Sangue suor, nossa luta é notória Nada no mundo apaga nossa história Jogo no mic é só rima rara Quer ver meu filho, mano, entra na fila O sorriso da tua boca me saira Enquanto pra eles não anda destino Na profundeza do teu olhar Eu vi janelas pra imensidão E quem não tem coragem de amar Pega semente de solidão Pegue de quebrada Se liga, sente a levada Manamente elevada Não soube pra espalhar O amor O amor Segue a caminhada Deus na frente da parada Sua palavra sagrada De escudo nesse mundo de Deus Deus Legenda Adriana Zanotto